Vamos ganhar essa aqui, pelo amor de Deus, é o meu último jogo do MD-10, velho. Vou botar Baby Shark aqui pra tocar, vou ficar calmo. Que porra é essa aí, Baby Shark? Eu não conheço. Faz a dancinha aí, Danão, de sua casa aí. Faz o quê? A dancinha do Baby Shark. É uma dancinha do Baby Shark, mano? Quem que ele escolheu? O que aconteceu? Não, 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 não. Ah, lá do inimigo, beleza. Caramba, esse maluco tá dando... Que? Que barulho é esse? Ih, mano, fui hackeado, irmão. Só posso falar uma coisa pra vocês. Meu Deus! Caralho, né? O que? 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 Tá acontecendo aqui, velho? Coloca uma música aqui da hora. É um hino. Vai dar merda! Eu acho que vai acontecer nessa partida. Danão, mano, tá mijendo na tampa do vaso dele, mano, e não tá no rolê. É que ele tá com problema na próxima, demora. Ele falou, ele falou que ele tá falando... Danão, como é que você mija na tampa da privada? Eu não sei, eu acho que eu tô com problema na próxima. Vai ter que fazer... Ele fala... Meu irmão. Ele fala que ele fica mijendo parcelado, dá umas misagindas e faz força pra sair. Tuf, isso é aquele jato, tá ligado? Só a gotinha. Só a gotela. E vai dar na tampa da privada. Tá sem controle, mano. Tem controle periando. Meu amigo! Que isso, Danão? Danão, tá na Malásia! Caiu, Danão! Remake, guys. Vou matar ele, velho. Vou matar ele, velho. Nossa, que ela tá matando ele, mano. Mocuzão! Ele agradeceu, sub e caiu, mano. Foi de base. Foi de base. Não, foi de base não, velho. Não, voltei, cara. Travou o PC, velho. Danão, não agressiva, velho. Vamos tentar jogar aqui na paz e não faz a morte. Demorou, mas já... Mano, que isso? O cara dando TP aqui, velho! Danão morreu. Não tem como contestar, velho. Você vai morrer. Vai embora agora, Danão. Vai embora, Danão. Vai embora, Danão. Vai embora. Vai, vai, vai. Xenrola! Você vai fazer seu nome agora, moleque! Lua, linda, galera. Linda. Olha o X-N. Ô, Luan. Luan, você não tem TP, não, Luan? Você não tem TP, não, Luan? Oi, filhão! Nada, nada, nada menos que Disney World. Você não vai contestar? Os caras deram double kill no bot. Você não vai contestar por quê, cara? Tá, cara, mas ele é uma ideia. Eu vou aí. Não, não importa. Se você fizer, mano, bodywage aqui, é melhor do que... Danão, aquele meme do Naruto, né? O Danão pode ser duro às vezes. Combina, né, com você, né? Danão pode ser duro às vezes. Caralho, isso aí. Ele fica pra lá e pra cá igual um rato, cara. Como é que eu vou bater essa mulher, velho? E aí, men? Qual foi? Caralho! E aí, mano? Olha os caras na house aí, mano. Descara, cala a boca aí, Cleopires. Tá dando risada aí, mano. Fala aí, caralho. Bota mais meia hora pra mina aí, se tu chongo. Fala aí, cara. Põe o recado que tava aqui no transa. Gado de lan, né, mano? Tem que ser o gado de lan. A house que eu ia não tinha manhã não, velho. Mano, as da house que eu ia não tinha manhã não. Caralho, né, não? Me! Xingar eles, né? Pode xingar eles, cara. Tu tá merecendo. Soltar! Pega o macho, otário! Pega o viva essa merda, esse moleque chato aí! Temos um gol! Que merda deu, mano? Caralho, deu, não! Caralho, deu, não! Calma, volta pra cá. Volta pro jogo aqui, ó. Quem tá falando do jogo? Você, velho. Você tá tipo na Disney. Tem duas semanas que a gente voltou da Disney. Meu bicho, você deveria dar uma cagada no banheiro da Disney. Aqui nem acabou, velho. Nunca mais... Tá privada, né, hein? Foi o tio lá, mano? Privada. Bom, o do rei é moço, parceiro. Que viva! Mas privada no Mickey, hein? Meu Deus, mano! Meu amigo! Não, não! Boa, jogou o que sabe. Nossa, a gente tá mandando bem aqui no bot, hein? Não, não. Que aula de League of Legends! Que aula de League of Legends, motherfuckers! Vamos nele? Surprise! Mano, você tá jogando, mano, muito, velho. Não, 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 não. Vaza, vaza. Vamos, gente, vamos, gente. Ó o chapeuzinho. Mete um ward aí, mete um ward aí. Tá, 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 tá. Qualquer lugar, gente. Ai, guys! Vamos, o ward, gente. Acho que a gente não compra o ward, velho. Ó, abriu. Ó, tem um vermelho aqui. Um legato. Quer pegar ele? Ele é velho. A gente vai acabar... Mas calma aqui, tá fechando o pau. Pegue ele, pegue ele. Ele é, ele é. Vem top, vem top aqui, galera. Vou levar essa torre aqui, ó. Caralho, trolei, mano! Que? Não, eu deixei aqui o... Nossa, o Deirão é muito torto, velho. Que? Que? Linda, guys! Toma! Toma! Caraca, Rondox! Ai, seu... Respeita a minha history! Vai ter muito baton! Eu quero esse bloo aqui, ó. Vem pegar nada. Não, não pode pegar nada! Não pode pegar nada! Tá bom, eu vou sair. Não, é sério, eu vou sair. Vai tomar no cu, cara. Deirão. Não, vai se fuder, cara. Joga aí, então, velho. Não fui, Deirão. Deirão, para se criança, mano. Fui sem querer, mano. Apertei um pulinho, dei um auto-ataque sem querer. Eu apertei um pulinho, dei um auto-ataque sem querer, Deirão. Volta aí, para de ser bobo, velho. Sério, mano. Minha me deu 10, brother. Porra, velho. Carrega aí, trouxa. Mano, tu fala sem querer o bagulho, cara. Eu pulei, dei um auto-ataque. Não, não. Volta aí, vai, mano. Volta aí. Você é bobo, cara. Parece criança, velho. Criança é você, seu gordo otário, filho da puta. Sua baleia gigantesca. Que isso, cara. Esgraçado. Como ele vai citar o criança? Você rouba a porra do meu bluto, mongoloide? Aí, ô, Deirão. Vai, mano. Olha essa porra aqui, mano. Chegou mais aqui, chegou mais aqui. Caralho, Deirão. Ah, mano. Capitão de você, Deirão, mano. Caralho, mano. Nossa, Deirão trollou, Truterno. Eu pego. Se jogar para cima, eu pego. Qual é evento? Qual é evento? Já era. Era uma vez, filho. Mas agora que habitou. Caralho? Caralho. Vai, Deirão, roda, porra. Então, toma aqui. São corde do avião. Ah, 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 ah. Holy shit. Rapaziada, é... Vai, gordão, vai, gordão. Não quero, Moisés. Eu não quero, não quero. Não é bala-dive. É uma Vayne, rapaziada. Uma Vayne, velho. Ela está enorme já, mano. Ela mata os dois, velho. Nossa. Cara, velho. Você é um limitado do caralho, velho. Quer pegar? Quer pegar? Agora vai. Então vai. Linda de nós. Boa de eu não, mano. Falei pra gente o tempo todo, mano. Linda. Estou falando pra nós ir. Eu estava falando que eu ia, cara. Você que estava querendo ir o bagulho, mano. Bando de bronze do caralho, velho. Cala a boca, champaola. Cala a boca. Aí, aí, aí. Não, mata. Arrebenta, goadão. Arrebenta, goadão. Ai. Ah, mano. Linda, eu não vou ser muito ruim, cara. As costas aí, ah, Morgan. Ah, merda. Já era. Vamos dar GG aqui, ó. Vai GG. Todo mundo top, vai. Zillion ult, hein. Zillion ult, leva tudo aí e vaza. Bom foco ainda, mano. Sumiu. Meu amigo. Sumiu. Boa. É nosso, é nosso, subarro. Não tem nem como... Caralho. Meu mamilo. Meu mamilo. Pode ir ver. De não, pede socorro, Denon. Ainda bem que a gente chegou, Denon. Pode te ajudar. Vai dar uma merda isso aí. Vai, vai, vai. Vou chegar aí. 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 Vai, vai na boa agora. Nossa. Não bate nela. Não bate nela. Tá ruim. Alguém, tá gordão. Aqui, gordão. Vira atrás. Dois. Gente, bate nessa mulher, velho. Gordão, bate atrás, men. Não pensei aqui em suporte nunca, velho. Por favor. Cadê o outro? Cadê o outro? Eu quero o meu quadra. Acabou de morrer todo mundo aí, perdão. Denon, cala sua boca. Observe a minha bela jogada. Cala sua boca, seu barriguro do caralho, mano. Puta que pariu, mano. Olha também na sua barriga, mano. Ovo. Já falei pra você cuidar, mano. Desse elefantinho assim, não sei de gentil grosso, velho. Porra, vai chorar no seu cu, velho. Como é que ele ainda fez, mano? Eu não só devo servir. Me entura a Disney. Não só vai, mano. Ah, mano. Eu vou na... Na Vine, eu vou na... Na Vine. Ainda deu um não. Retox. Ah, me empolguei! O penta do rodão. O penta. Matou, horrível. Ah, Vine. Para, vai. Nice, William. Boa, caralho. Nossa, meu olho tá totalmente laranja. Merecido, guys. Merecido. Sou o mais novo Prata 3 do servidor. Em breve no Golden. Né? Porra, tá... Merecido, velho. Prata 3. Nego falou. Seu oi cai no ferro. Chupa! Tchau! Um... Tchau, tchau